dos mesmos criadores do boneco indestrutível criaram aqui o vale indestrutível ele é feito da mesma coisa um fluido não newtoniano então você pode esticar ele pode socar ele ele tecnicamente não quebra não amassa mas o grande diferencial desse boneco indestrutível se vocês olharem ele é meio transparente tá vendo ele parece uma gelatina balística dá para ver os órgãos dele aqui então eu acho que a gente tirando em câmera lenta vai dar um efeito visual muito legal porque eu quero conseguir ver o projétil entrando e atravessando o alien destrutivo olha só como ele fica bonito na luz eu acho que vai dar pra ver em luz bom então a gente vai pendurar ele aqui ó deixar ele bonitinho que a minha ideia é que a gente consiga ver o projétil atravessando o bichão pra começar como sempre temos aqui o 22 com a munição forte padedel tá pronto Luiz? ó tá até de frente será que varou? olha se eu tô vendo o projétil dentro dele tá sério? olha aqui ó nossa olha que da hora nossa velho nossa pegou na mão dele foi pra perna pegou na mão e atravessou na perna foi pego roubando em outra galáxia quer na mão ou no pé? ó agora dá pra ver aqui ó varou a mãozinha dele bom agora eu quero ver esse boneco ele não vai nem pro 38 ele vai direto com 357 pulou 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 que a gente tá com pouco sol eu quero pegar ele só no sol vou esperar ele ficar numa posição boa vai virar de novo para dentro para dentro parou? nossa acertei no pulmão dele ó varou o bicho varou ele nossa ele é mais fraco ou 357 tá embaçado ou ele tá mais fraco que o que o stretch em que o outro boneco nesse tio vamos ver isso na câmera ali não dá pra ver muito o caminho por dentro dele porque ele é não é longo de uma gelatina balística né mas deu pra ver o projeto entrando e saindo ali agora meu querido alien tchau o negócio vai ficar feio pra você esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela excelentíssima PEN Energy Drink como vocês já sabem nosso patrocinador oficial aqui desse canal fazem esse energético maravilhoso que não tem açúcar não tem carboidratos não tem corante artificial não tem caloria e é bom pra caramba chegou esse novo sabor aqui ó Rainbow Unicorn nossa eu tomei esse aqui nos Estados Unidos é bom demais e lembrando todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang com o código barone esse que está aparecendo aí na tela exatamente infelizmente ela não temos no Brasil mas todos aqui vocês do canal tem desconto para comprar pela internet muito obrigado bem por patrocinar esse vídeo esse canal tá mais um bolão aqui maravilhoso e de volta para o vídeo aqui é muita velocidade muita muita velocidade prepara que o bichinho vai voar agora será que esse cordão aguenta pode ser na verdade isso aqui é tão veloz que só vai ele só vai varar tanto vai fazer não vai fazer uma bolota nele vamos ver 30 06 coloca aí o bicho fechou isso aqui não é que é uma munição de treino ainda não tá nem com a carga máxima pode ir vamos abrir aqui ó chegou a capsuleta olha só eu falei para você que o bichinho ia ficar balançando olha como estourou aqui ó foi caramba parece que bateu e desviou o tiro estômago será que ele tá meio de lado parece que entrou aqui é verdade e saiu pelo lado rasgando né nossa e olha só o impacto foi tão grande ele esticou tanto fez um rasgo aqui na pele dele ó nossa na câmera lenta dá para ver toda a marcação aqui sim onde pegou o impacto da onde ele deve ter esticado vamos ver isso na câmera lenta nossa ele tava meio de lado e por isso então quando a bala quando o projeto passa ele nem se mexe mesmo ela vara aí depois o bracinho dele vai para trás eu tô achando que ele tá muito inteiro ainda né Luiz mano eu tô esperando a hora da 12 que eu quero ver isso no final de vídeo também mas olha a gente tá com a 12 para mim uma das mais legais foi o 22 pelo efeito visual ali consegui ver através dele então vamos descarregar um você quer uma sequência ou você só vai dar um tiro eu não vou dar vou dar alguns tiros nele de 22 vai descarregar o tambor nele ou não vou deixar só um aqui e a roleta russa e é a louco olha só o tanto de bala que tem aqui dentro e olha só tá escorrendo o sangue do alienígena aqui ó olha só isso o projeto aqui projeto aqui projeto ali no meio dos órgãos dele ele não dá para ver muito bem é legal que você consegue ver né os órgãos sobreviveram ali em só é tá muito inteiro né estômago que tá muito inteiro ó ele tá perdendo a massa dele vamos aproveitar para pegar a 12 enquanto ele tem um pouco de massa para dar aquela aquele impacto né esse é meu movimento favorito quando eu vejo a 12 em ação e quando quanto mais massa ele tiver mais mais impacto vai dar e mais efeito visual a gente vai ter 12 aqui uma roupa nas costas pode ir luis pode ir vamos ver o que aconteceu bicho tá inteiro meu olá beleza ele tomou uma sapecada aqui os órgãos estão saindo para fora foi no mesmo lugar que você tinha dado o tiro é mas você vê que a massa começa a vazar aqui pela lateral ó ele não recebe um impacto tão grotesco vai dar mais um não dá mais vamos dar mais nem da câmera lenta é só pela diversão só pela vou dar mais nas bolas dele e já o bichão voou que assim porco se enforcou olha nossa agora pegou bem né bem no baço tá absorvendo bem os tiros em acho que ele explodir eu acho que quanto mais furado ele tal vaza a pressão pelos lados ele não explodir só para terminar vou terminar ele com as minhas próprias mãos agora o cara o cara ficou bravo olha só mostrar para essas armas como é que se faz o boneco aqui já chegou olá dá um um pezinho aqui ó é quase e lá quebrou arrancou que a perna dele olha só perna com chumbo de 22 caiu aqui ó uma perninha assou bichinho tá muito inteiro esse bicho aqui vem cá virar a mula sem cabeça agora e a cabeça grudou no pé nossa e aí e aí